Oi, oi todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle do blog Compras e o Fusca e hoje aqui no canal é dia de falar sobre os recebidos Nos últimos 20, 25 dias chegaram algumas coisas aqui em casa e eu quero mostrar todas elas pra vocês Até pra não deixar muita coisa acumulando, os vídeos ficam muito longos, até porque eu falo muito Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreva aqui no canal e já deixe seu joinha É muito importante que o canal continue crescendo E vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês hoje é um sapato de uma das minhas marcas preferidas Que é a Petit Jolie Esse sapato chegou aqui em casa já tem mais um tempinho e é uma bota e é muito linda Ela é um dos novos modelos da Petit Jolie, da coleção pé na estrada, que é a coleção agora desse outono inverno E eu gostei muito dessa bota, ela tem um salto grosso, quadrado, tem um zíper aqui dentro pra fechar E ela é um modelo mais básico e eu escolhi a cor preta, mas tem tipo várias cores disponíveis Eu escolhi essa então, que tem mais a ver comigo, no caso, meu estilo E eu tô muito encantada com essa bota, eu realmente tô usando ela muito, não imaginei que eu usaria tanto assim E tá aí! Esse mês a gente também começou a entrar numa parceria com uma nova loja, que é a Gelo Quente E é uma loja muito bacana com roupas que eu basicamente estou apaixonada São roupas assim, muito com o meu estilo, nessa coisa tipo preto e branco, com cinza, são umas tonalidades mais básicas Eu achei muito legal E eles me mandaram duas peças pra fazer um look aí, então eu vou mostrar pra vocês Eu tô muito encantada com as duas A primeira foi essa blusa, ela é tipo um cetim e ela tem essa manga mais longuinha no final, mais aberta Ela é tipo manga de sino, tem uma renda também nas costas, junto com a manga E ela é muito fofa, tem essa amarração aqui na frente que tá super em alta Tô vendo várias blusas assim nesse estilo Tô preparando um look com ela que vai sair no blog daqui a alguns dias, então fiquem ligados E além disso, eles mandaram também uma legging de tipo neoprene, sabe? Que lembra muito uma de Scopin, porque ela é de cintura alta também Tem o botãozinho aqui na frente, tem bolsos, aí tem um detalhe de zíper aqui Tem bolsos na parte de trás também E como é neoprene, tipo, é um tecido muito gostoso E deve ser bem quentinho, eu imagino Então eu vou usar bastante nesse inverno Eu gostei muito dela, eu já provei Achei bem legal E eu espero que vocês gostem também quando verem o look Além disso, esse mês também teve recebido a Zatini Eu escolhi duas coisas no site E uma delas foi uma camiseta Que é essa daqui, da Coach Sabe, camiseta é uma coisa que eu abro meu armário E eu penso, nossa, eu devo ter várias camisetas legais Aí eu fico procurando Eu quase não acho nenhuma Tipo, eu não sei o que acontece com as camisetas Mas é complicado isso E aí eu escolhi essa daqui E eu gostei muito do Servinho que tá na frente dela E é muito gostosa Então essa camiseta tá sendo a que eu tô mais usando ultimamente Eu abro meu armário e eu penso Ai, eu quero aquela camiseta bonitinha da Zatini Como o inverno já chegou por aqui no sul e tá frio Eu resolvi escolher um vestido Pra poder usar com meia calça, jaqueta e coisa assim nesse estilo E eu escolhi um da Cantão, então Que ele é tipo algodão Esse vestido E é aqui Ele é um azul mais escuro Tem manguinhas curtas Mas ele é bem quentinho E eu sempre uso com jaqueta de couro Ou com uma jaqueta assim Ele tem a futura marcada e ele é vazê E é muito bonitinho Eu gostei muito dele Eu também tenho usado bastante Fica muito fofo pra looks de inverno Posso também falar inverno? Tenho que falar da Daiane Store Que me mandou um vale compras nesse mês E eu fui lá na loja e eu escolhi duas peças Bem bacanas E uma delas é muito engraçada e fofa ao mesmo tempo Que é uma toca, gente Olha isso aqui Parece aquelas tocas que a gente usava quando era criança, sabe? Com pompom no topo Ai, gente, eu achei muito fofa E tipo assim, eu queria muito uma toquinha nesse estilo Eu pareço um duende usando isso Eu gosto bastante de usar ela dobrada Deixa eu mostrar pra vocês Com a barrinha dobrada Ela fica um pouco menor E daí ela não fica tão alta Daí ela não parece, tipo, tão doente E aí também lá na loja eu escolhi um outro casaco Tipo um cardiga longo De tricô Também é super quentinho Ele é um tricôzinho mais fino E... porém ele é bem quente porque é lã, né, gente? E ele é bem longo E eu fotografei um look com ele lá em Paris Que vai ser no blog De repente essa semana De repente na próxima Ficou muito lindo Eu gostei bastante E isso aqui é uma coisa que eu não vou usar muito, né? Mas pior que usando essas duas peças juntos Ficam meio... Aí, gente, também chegou uma coisa Que eu fiquei muito feliz Que chegou É... que foi uma sacola da Vichy E eu fiquei um tanto quanto emocionada De receber coisas da marca Eu não achei que eu receberia, tipo, assim Chegou, tipo, do nada E eu fiquei Oh, meu Deus, olha só que legal E... eles mandaram duas coisas E uma cartinha Também adoro quando as marcas mandam cartinhas Um cinto especial E as duas coisas são muito úteis Mesmo sendo inverno Que são protetores solares E eu gostei muito de ter recebido esse aqui Que é o Capital Soleil É... eu recebi o FPS50 E ele é com cor E eu gostei muito disso aqui Eu queria, tipo, muito, muito, muito Até porque eu fui, tipo, pra Paris E em Paris eu comprei coisas da Vichy Então eu fiquei muito feliz de ter recebido Porque eu gosto muito da marca E esse filtro solar, gente, é muito bom Ele é pra pele oleosa Tem, tipo, toque seco Então isso é muito bom Porque a minha pele, ela tende a ser oleosa às vezes Então eu fiquei um tanto quanto emocionada E feliz de ter recebido Muito obrigada, Vichy Então, além do Capital Soleil pro rosto Chegou pro corpo também E o do corpo, ele é FPS30 E ele vem nessa embalagem spray E é uma coisa muito legal Porque eu não tinha um filtro solar em spray pro corpo E esse aqui é bem mais prático em termos de usar E é muito bom E eu gostei bastante Obrigada, Vichy, por ter mandado Fico muito feliz Pode mandar mais E agora, gente, vamos falar sobre decoração Esses meses chegaram algumas coisas bem legais de decoração E a primeira delas que eu quero mostrar pra vocês É o papel de parede Que já está na minha parede Aqui atrás, no fundo desse vídeo Que chegou da Kikola Tá aqui o link da loja A Kikola também é parceira do blog E eu escolhi o papel de parede no site deles E eles me mandaram E ficou, tipo, perfeito Eu amei Tipo, eu não sei mais quem eu sou Sem esse papel de parede no meu quarto Ficou muito legal E eu gravei um vídeo aqui no blog Falando sobre papel de parede E mostrando eu e o Anderson colocando Ficou, tipo, muito engraçado Então se você quiser ver o vídeo Clica aqui Que você vai ser redirecionado Pra uma nova página E vai assistir o outro vídeo Depois de terminar de assistir esse, ok? E além disso, a Kikola mandou outras coisinhas Também mandou alguns posters E na verdade o nome da loja é Kikola E Kikola porque eles vendem coisas que colam De verdade Então, tipo, tem papel de parede Tem poster adesivado Tem adesivo de geladeira Tanto tem uns espelhos, assim, bem doidos Pra você pendurar É muito legal Eu sugiro que vocês deem uma olhada Eu vou deixar o link no box de informações aqui também Do vídeo pra ficar mais fácil E vou mostrar os posters pra vocês Tem alguns posters muito lindos e muito legais Aqui tem uns posters, gente Eu escolhi dois na loja Mas eles me mandaram seis Então eu fiquei, tipo, ai, que queridos Todos eles são de animais E são todos, assim, geométricos Esse aqui é o primeiro de gatinho Muito fofo Aqui tá o de pug, gente Então o que é super na minha cara Porque eu adoro pugs E aí temos também de panda E, gente, temos também um koala E um ser E também um outro de cavalo Mas esse já tá na parede Além disso, nesse mês Rolou a amostra tag Deco House Que aconteceu na tag De Lux Que é uma loja Barra brechó Aqui de Novo Hamburgo E é muito legal Eles vendem umas roupas Muito lindas De marcas, assim, mais conceituadas E é, tipo, muito bacana Eu sugiro pra vocês visitarem esse lugar E a Deco House Digamos assim Vende lá também Tem um espaço da Deco House Na tag E eles fazem, tipo Digamos assim A cada seis meses Mais ou menos Uma amostra Onde eles vendem Produtos com desconto E eu ganhei um vale-compras Da Deco House Pra comprar coisinhas deles lá E eu fiquei muito feliz Muito animada Porque é uma marca Que eu super adoro E eu tô sempre falando deles Pra vocês Vou mostrar as coisas De uma maneira um pouco diferente Como eu gostei muito Elas já estão colocadas Na minha decoração Mas eu quero citar elas pra vocês Até porque Recebido nesse mês, né E a primeira coisa Que eu escolhi, então Foi um pelego Na verdade Eu já tinha em mente Que eu queria ele Eu cheguei lá E eu disse Ah, eu quero aquele pelego Lindo e maravilhoso E aí o Me Da Deco House Já tinha separado ele pra mim E eu, tipo Tô muito encantada Tô usando muito ele Como fundo de fotos E pra colocar em cima Da cadeira do meu home office Outra coisa que eu escolhi Foi uma bandeja De café da manhã Que eu achei que eu não ia usar tanto O Anderson disse Ah, pega um vestido Bem legal, bem divertido Pra gente colocar o café em cima E tal E eu achei Ah, não sei Não sei se vou usar muito E eu acabei usando bastante ela Eu tô usando muito E seja pra colocar Objeto de decoração Seja pra colocar O café da manhã mesmo Depende do dia Depende do humor E aí eu gostei muito Das cores dela Eu achei ela muito fofa E eu não me arrependo Nem por um segundo De ter pego ela também Além disso Eu escolhi alguns quadrinhos Na Deco House Eles são, tipo Quadrinhos um pouco diferentes Porque eles são presos Com fita banana atrás Então eu escolhi três Pra fazer uma composição Tipo juntos E eu gostei muito dos três Tem um visual mais clean Combinam muito com o meu quarto As cores Modelo tudo Adorei muito E além disso Eu peguei uma almofada também Já não chega a todas As 50 outras almofadas Que eu dei na Deco House Eu peguei mais uma Que é a Hello Essa estampa de almofada Eu já conhecia deles Há um tempinho Mas eu nunca tinha Tipo prestar atenção nela E eu peguei E eu gostei muito Dela no meu quarto Tipo Foi uma das minhas almofadas Preferidas no momento E foi isso aí gente Esses são os últimos recebidos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Então relembrando Se inscrevam aqui no canal A gente passou dos 3 mil inscritos Já Aliás a gente tá em mais de 3 mil e 100 Neste momento Em que eu tô gravando esse vídeo E eu tô muito feliz com isso Então agradeço muito vocês Por me ajudarem a fazer o canal crescer Um beijão e até a próxima